para tentar preservar as despesas de pessoal em relação ao PIB, mas infelizmente é um PIB que está caindo. Está caindo em 2015 e possivelmente, provavelmente, pelas expectativas que estão sendo projetadas, vai cair em 2016. Então, nós temos que ter essa responsabilidade nas negociações. Não é buscar eleger o servidor público como o responsável por essa crise, mas também nós não podemos fazer um movimento sem considerar o contexto econômico, a conjuntura econômica. Por isso que nós estamos com dificuldade de concluir as negociações. Apesar disso, já fechamos acordos representando 750 mil servidores públicos federais, são 1 milhão e 200. Estamos próximos de dar um passo em relação aos demais. Talvez até o final de novembro consigamos, espero, é a minha expectativa, chegar às negociações que concluam todos os servidores para o próximo período. Nem sempre para propostas de quatro anos, nem sempre para propostas, porque estamos aceitando a grande maioria dos acordos em dois anos. Há outros pontos que vocês citaram aqui que eu concordo inteiramente, porque, senador, quando a gente vem aqui, o senhor viu, o senhor tinha 15 dirigentes sindicais antes de nós falarmos, eu e a Rita, representando o governo. E a gente tem uma relação muito respeitosa com todos esses dirigentes. Uns que são mais bravos, criticam mais, outros são mais, digamos, mais light aqui na fala. Mas eu sempre olho para eles, e eu tenho um carinho grande por todos eles, eu vejo o copo pela metade. Sempre eu falo isso. Porque o copo pela metade é aquele que fala que está vazio e o outro que fala que está cheio. Nós avançamos muito nesses 13 anos no Poder Executivo Federal. Mas não adianta a gente ficar fazendo essa fala, porque eu insisto com vocês, a questão central da negociação coletiva no serviço público não é no Poder Executivo Federal. São nos estados e nos municípios, e principalmente nos municípios. Os dirigentes que estão aqui sabem disso, que um prefeito se nega a negociar. E ponto final. Agora, aqui, se a União se nega a negociar, e não foi o caso dos quatro mandatos desses governos, mesmo o governo anterior teve que negociar, porque os sindicatos são fortes, os sindicatos têm poder de mobilização, têm capacidade de pressão, há mais espaço orçamentário e, bem ou mal, você negocia. Agora, num município pequeno você não negocia. Por isso eu concordo inteiramente com o que foi dito aqui, que a gente precisa de regra. Talvez, se a gente tivesse regra das negociações, nós não tivéssemos há nove meses negociando, ou a própria regra preveria a possibilidade de estendermos a negociação. E aí vocês não poderiam estar aqui criticando, no bom sentido, que demorou nove meses, porque a própria lei e a própria regra preveria essa possibilidade em anos mais difíceis, que é normal. No plano privado isso acontece, no setor público também acontece. Em momentos mais difíceis você tem maior dificuldade de concluir as negociações. Então, eu concordo inteiramente que é absolutamente necessário, e para quem representa o governo na mesa de negociação, ter as regras seria muito bom. O Vladimir está aqui comigo, meu companheiro de longa data nas negociações. Tendo regra, nós teríamos condição, inclusive, de dizer, ó, gente, ou vamos ou não vamos, vamos concluir essa história. Então, a falta de regra dificulta os dois lados. Outra coisa que foi dita aqui, o colega Flausino, o Sérgio não recebe a gente, eu representando o governo. É outro problema de regra. E a Rita vai falar mais, eu estou propositalmente, vou falar pouco disso. Quem é que representa quem? Nós temos confusão na representação. É legítimo. Ninguém está criticando isso. É legítimo. Os trabalhadores têm disputa de representação. Não há problema nenhum. Estou vendo aqui meu querido João Domingos, que também tem pressionado a gente legitimamente para dizer, pô, Sérgio, como é que a gente resolve isso? E nós estamos tentando achar uma saída. Então, também disciplinar a questão da representação sindical, quem representa os trabalhadores, quem negocia com quem. Claro, no Poder Executivo é mais fácil, porque a presidenta é eleita, ou o presidente designa lá o seu ministro, no caso o ministro do Planejamento, que designa lá o seu secretário para negociar. Isso está mais ou menos definido, quem é que negocia. Agora, e do lado dos trabalhadores? Nós estamos tendo alguma confusão. Não acho ruim, não. Quem milita no mundo do trabalho sabe que isso é bem-vindo. Vamos resolver essa equação e essa legislação viria para nos ajudar, senador. Então, quero dizer que a gente, apesar de tudo, no plano do Poder Executivo Federal, avançamos muito, 13 anos ininterruptos de mesa aberta. O Flávio Werneck fez aqui mensagem, mas tem acordo que não cumpre. É verdade, porque o governo não é uma coisa homogênea. Você fez citação, às vezes tem conflitos dentro do próprio governo para resolver certas situações. Tendo regra, tendo lei, nós teríamos como deixar clara essa situação. Aquilo que foi assinado tem que ser, digamos, praticamente cumprido, porque a lei suportaria os termos de acordo que nós assinamos. Mas quero terminar dizendo que, apesar de tudo, tivemos uma experiência positiva nesses 13 anos, mas apoiamos integralmente, senador, da nossa experiência, que avance muito essa agenda do debate da legislação sobre a negociação coletiva no serviço público. Acho que é uma agenda, apesar do senhor ter lembrado aqui que é um momento difícil no Congresso, em que as pautas conservadoras estão avançando, esta não é uma pauta conservadora. Ao contrário, é uma pauta progressista. Eu acho que nós deveríamos apoiar. Eu sei que o ministro Nelson apoia isso. Eu aqui e o Vladimir, com a nossa experiência desses 13 anos, apoiamos isso. Então, estamos absolutamente à disposição para avançar nessa agenda da negociação. Acho que nós não avançamos não é por falta de vontade. Acho que nós também tivemos aqui, fazendo um pequeno meia-culpa para terminar, nos acomodamos, porque bem ou mal tem uma mesa aberta, ela negocia, nós conversamos diariamente. Bom, isso mais ou menos funcionou e acho que funcionou razoavelmente bem. Mas a gente vê que, nesses momentos críticos, a legislação e as regras e as diretrizes são fundamentais. E termino dizendo que tivemos uma conversa também com o senador Douglas e dissemos isso a ele, que o projeto é bom, ele pode servir como uma referência, ele não esgota o assunto, porque todos sabem que precisamos discutir regulamentação, direito de greve e a organização sindical para completar o sistema democrático de relações de trabalho. Se a hora é essa, taticamente, precisamos tomar todos, ninguém é ingênuo para saber se esse é o melhor momento, porém isso é necessário, porque também o serviço público, como todos sabem, é um serviço que atende a toda a população, ela é a destinatária do serviço público, ela precisa estar protegida também em relação aos conflitos. E termino dizendo que até com os liberais, senador, com uma visão mais liberal, esse projeto dialoga, porque se a gente pegar as causas que estão na justiça contra a União e hierarquizar, são duas as que ganham disparado, as da Previdência Social e as do serviço público, as dos servidores públicos. Então, se nós dermos um tratamento adequado ao conflito através da negociação coletiva, nós vamos estar racionalizando a gestão pública, muito provavelmente dando uma contribuição enorme para um dos princípios constitucionais, que é o princípio da eficiência, que dialoga mais, eu diria, até com visões um pouco mais liberais. Mas é fundamental para reduzir, porque nós trataríamos bem esse conflito e não teríamos todo esse processo e essa judicialização dos conflitos que não são bem tratados na administração pública. Então, tem até, eu diria, uma aliança tática aí que pode ser feita em relação a esse assunto. Mas não vou me aventurar sobre qual é a estratégia política melhor, até porque vocês sabem aqui, senadores e deputados, e no âmbito do governo, a Casa Civil, a Secretaria de Governo vão ser as áreas que vão definir melhor essa estratégia. Mas você pode contar conosco por um apoio entusiasmado a esse debate da regulamentação da negociação coletiva. Muito obrigado, senador. Muito bem, senhor Sérgio Eduardo Mendonça, secretário de Relações do Trabalho do Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Eu tinha um compromisso hoje, com o nosso horário estolou, com o presidente da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, lá na CNTC. É um encontro que eles estão fazendo lá, sobre essa área. Eu que vim também dessa área da segurança do trabalho. Está aqui o Armando Henrique. Armando, se você puder esperar, só falta mais uma fala. Em seguida, eu dou oportunidade para você fazer a tua fala aqui, já que eu não vou conseguir me deslocar para lá, como havia me comprometido. Mas tentarei, enfim, no fim da noite ou amanhã de manhã, ir lá falar um pouco sobre essa área. Então, agora nós vamos passar a palavra para a representante do Ministério do Trabalho e da Previdência, senhora Rita Pinheiro. Já cumprimentando aqui o Sérgio pela sua fala. Brilhante, como sempre. Obrigada, senador. Boa tarde a todas e todos. Bom, senadora, já que eu sou a única mulher na mesa, né? Também a última a falar. Eu até brinquei com o JP que eu ia iniciar fazendo uma provocação, se o senhor me permite. Considerando que hoje é o dia dos servidores públicos, né? E considerando que a maioria dos servidores públicos são mulheres, eu disse para ele que eu fazia uma provocação que só tinham homens na mesa representando a organização dos servidores públicos. E eu tenho convicção que tem muitas servidoras nos sindicatos, associadas aos sindicatos. Portanto, é um desafio que as mulheres sejam representadas do ponto de vista de direção. Até porque, quando se vai negociar... Mas a Cíntia é digigente, ela vai falar, ela está escrita aqui. Até porque, quando se vai para uma pauta de negociação, as mulheres têm reivindicações muito peculiares, na maioria das vezes. Então, é importante que se considere, já que nós estamos falando de negociação coletiva. E aí, considerando justamente a educação, que a maioria absoluta são mulheres e a área da saúde são dois segmentos fundamentais no serviço público. Como eu já negocie antecipadamente com o Sérgio, que a questão da negociação é muito mais desafiante, até porque ele é responsável por isso, nós temos um grande desafio pensando a negociação, que é quem negocia. E essa discussão a gente vem fazendo há um bom tempo no Ministério do Trabalho, na Câmara dos Servidores, entre Ministério do Trabalho e entidades dos servidores públicos. E, claro, essa é uma discussão difícil, desafiadora, e que nós não conseguimos avançar muito. O Lineu e o JP, que estão nas discussões, sabem das dificuldades que são afeitas aos trabalhadores do ponto de vista da sua organização. Portanto, existem dificuldades de consenso entre os próprios trabalhadores do serviço público, justamente porque tem o diferencial entre os servidores públicos federais, estaduais e municipais. E a grande discussão que os trabalhadores, particularmente, trazem às entidades dos servidores é, particularmente, no serviço público municipal, que é o que o Pedro citou muito bem com relação à visão dos gestores. A visão que se tem da gestão pública, dos gestores públicos, é uma visão muito autoritária ainda. Se for levar para as cidades pequenas, isso é pior ainda. Então, nós precisamos democratizar esse Estado, não só no âmbito federal, mas em todas as suas áreas, para que se conceba que a negociação, o diálogo, é o melhor caminho para a solução de conflitos. Então, considerando dessa forma, olhando o projeto, nós avaliamos que ele inova em várias questões. Do ponto de vista geral, ao meu ver, tem três questões muito importantes no projeto, que é a questão da paridade para a negociação entre a gestão e os dirigentes sindicais, a mediação para a solução de conflitos, que é uma coisa que nós não temos e precisa se pensar, é desafiador, e não é só para o serviço público, é para o setor privado também, que não existe. E a questão de você pensar programas de estímulo à autocomposição de conflitos. Isso você só faz se você reconhecer o outro como negociador. E, para você reconhecer o outro como negociador, você tem que saber qual é a organização sindical, a sua representatividade, porque, senão, você não tem condições de ter uma negociação séria. Que seja realmente, os servidores se vejam nela. Quando você vai negociar, você tem que reconhecer tanto o gestor como o gestor reconhecer quem é esta organização sindical. Então, nesse sentido, eu acho que é um grande desafio ainda. Se o projeto trabalha do ponto de vista da negociação, que ele avança muito, por outro lado, você tem que definir quem é esse negociador. Se você não definir, você pode definir a melhor negociação coletiva. Mas quem negocia? Quem são essas pessoas que negociam? Quem são essas entidades? E este é o desafio que ainda persiste. Se, por um lado, tem um projeto do Fonacate, que a gente viu, que trata das três questões, mesmo trazendo a organização sindical, ela só traz uma questão, que é a liberação de dirigentes. Então, mesmo você definindo liberação de dirigentes, quem é esse dirigente? Quem é essa organização? E o outro desafio é, você não pode pensar a gestão pública de maneira uniforme. Uma coisa é você pensar a gestão aqui, no âmbito federal. Se você definir já um número de dirigentes, você não pode garantir que em todas as prefeituras, os cinco mil municípios, cinco mil e poucos municípios, a gestão ali local tenha condições de liberar três dirigentes. Então, assim, eu estou pontuando isso muito mais para problematizar, para a gente pensar de forma que seja consistente as sugestões. Ao mesmo tempo, você trazer muitos elementos aqui para dentro da negociação coletiva, corre-se o risco da gente não fazer uma coisa nem outra. Talvez o interessante seja você garantir essa discussão da negociação coletiva, já que o projeto é muito interessante, avança muito, e garantir que se dê a discussão, a outra discussão, pensando o direito de greve e, ao mesmo tempo, você tem que pensar a organização sindical. E essa questão da organização sindical é um desafio para os trabalhadores, para as representações dos servidores públicos. Porque qualquer coisa que a gente for fazer sem ter esse consenso articulado, não vai dar certo. Eu estou dizendo isso porque a gente está trabalhando na Câmara dos Servidores há muito tempo e nós só conseguimos avançar numa questão, que foi o financiamento das entidades sindicais. Mesmo assim, ok, definimos o financiamento. Mas quem são essas entidades que serão financiadas? Então, esse tripé é determinante. Se, por um lado, a Constituição garantiu o direito de organização, o direito de greve e não garantiu a negociação coletiva, nós estamos tentando cobrir esse buraco agora. Mas, ao mesmo tempo, tanto a organização sindical como o direito de greve precisam ser melhor definidos, melhor acordados. Por quê? Porque, no momento da Constituição, se garantiu a livre o direito de organização dos servidores públicos. E os servidores começaram a se organizar à sua maneira, sem registro sindical em nenhum lugar e, de forma que, para mim, aí é uma visão muito pessoal, para mim era a melhor forma de organização que se tinha, que não se precisava de solicitar o Estado, da garantia do Estado para que ele se organizasse, da permissão, na verdade, do Estado para que ele se organizasse. Ao longo dos anos, foram ocorrendo mudanças. Então, qual o desafio que a gente vem percebendo? Na Câmara dos Servidores, o que a gente vem discutindo é que nós precisamos de regramento. Existe uma total, real fragmentação das organizações dos servidores públicos. Se está constituindo organizações sindicais por funções, surge uma nova função de carreira que é reconhecida, cria-se um sindicato. Então, os sindicatos dos servidores, que eram aqueles grandes sindicatos que englobavam todos, cada dia eles são mais fragmentados e menos representativos. Então, ou se desafia para ver como é que isso... Ao mesmo tempo, para pensar o novo, você não pode esquecer do velho. Existem muitos sindicatos de servidores públicos que são registrados, que negociam, que você não pode dizer, esse não existe mais, ou então eu vou criar uma legislação daqui para frente. Não, você não pode criar dois pesos, duas medidas. Então, esse é o desafio que os servidores, as entidades dos servidores, as centrais sindicais vêm discutindo no âmbito da Câmara, que eu sei que não é tarefa fácil, até porque eu venho do movimento sindical, eu sei que todas as discussões que nós vamos fazer, que se vai fazer, é natural que se faça a partir do seu próprio umbigo. Nós nunca fazemos do geral para o específico, mas sim do específico, do muito aqui para pensar mais longe. Então, esta é a grande questão. Então, assim, do ponto de vista do projeto, eu particularmente, e nós tínhamos conversado aí e o Sérgio, ele é muito importante, ele avança muito. Dos projetos que já tinham, inclusive, tinha um projeto de um senador aqui, que além de proibir o direito de greve, também negava o direito de negociação coletiva. Então, aquela ideia era assim, primeiro você fala da greve e depois você pensa na negociação. Pois é, você pensa na negociação como para dirimir o conflito. E nós sabemos que, primeiro, você tem que garantir a negociação coletiva e ela é o grande instrumento da solução de conflitos. Que precisa de regramento, concordo, precisa de regramento. Se tivesse isso já definido, hoje não se estenderia, inclusive, hoje primeiro se faz greve para poder buscar a negociação. Nós queremos garantir a negociação justamente como pressuposto da democratização das relações de trabalho. Isso é definidor. Uma coisa que a gente tem que aprender, e aí ouvindo as diversas falas aqui, é que a negociação, eu acho que a gente está começando a trazer para o serviço público a nossa visão de negociação no setor privado. Existe uma data base, você senta, negocia ou não negocia, um diz sim, outro diz não, se não vai para a justiça do trabalho. É mais ou menos assim. Nós temos que adquirir e refletir sobre a negociação de forma permanente. Se nós temos entidades fortes, constituídas, com representatividade e tem o pressuposto da negociação garantido, você tem que pensar isso de forma permanente. E de forma permanente a partir do próprio local de trabalho. Uma coisa é você sentar uma vez por ano para discutir remuneração. Condição de trabalho você pode discutir todos os dias, porque o conflito acontece todos os dias. Então, assim, isso é mais uma forma de trazer essa reflexão, porque a gente traz muito do setor privado. Você só negocia agora e pronto. Enquanto nós sabemos, e o senador sabe muito bem disso, que onde tem organização local de trabalho, particularmente na indústria, a negociação das condições de trabalho, ela vai se dar cotidianamente. E isso é fundamental, porque você dirime o conflito, você evita as greves na maioria das vezes e aí você negocia anualmente aquelas questões mais gerais que englobam todo mundo. É mais nesse sentido. A minha contribuição era mais para a gente refletir do ponto de vista da organização, ela é determinante se a gente quer realmente garantir a negociação coletiva de fato, de direito, que os atores se reconheçam e respeitam justamente para evitar que as cláusulas pactuadas aqui não sejam jogadas no lixo ou desconhecidas amanhã, porque a negociação, ela pressupõe, acima de tudo, da boa-fé. E a boa-fé não é só de um lado, a boa-fé é dos dois lados, quer seja dos servidores, das entidades de servidores, quer seja do Estado. Agora, para isso, nós temos um caminho longo a andar, que é também sensibilizar os gestores públicos que este é o melhor caminho para democratizar o Estado, para democratizar as relações e para fazer a parceria entre os trabalhadores do serviço público e os gestores para que a gente atenda melhor e com maior qualidade àquele que está na ponta, que é a sociedade. Obrigada. Muito bem, Rita Pinheiro, que falou em nome do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, representando o ministro Miguel Rosseto. Eu vou passar a palavra rapidamente para o presidente da Federação Nacional dos Técnicos Segurando o Trabalho, que é que vocês entendam que eu que devia estar lá, num belo evento, não pude. Ele veio aqui, faz uma fala, vai me entregar uma placa e o debate continua, porque a vida é assim, não dá para estar em dois lugares no mesmo tempo. Por favor, doutor Armando Henrique. Senador, isso acontece com quem trabalha muito. Eu peço licença aos participantes dessa audiência pública tão importante que é a defesa das relações sindicais para o servidor público e, curiosamente, o que a gente vem fazer aqui agrega um grande valor nesse setor também. Por quê? Porque saúde e segurança do trabalho no Brasil, infelizmente, ainda o setor público é tratado como trabalhador de segunda categoria. Por que afirmo isso? Porque a legislação prevencionista, infelizmente, nós temos até demais, mas o setor público é uma das mais escassas que nós temos na legislação de proteção dos trabalhadores do serviço público. Prova disso que nós estamos hoje registrando no Brasil mais de 700 mil acidentes por ano no setor privado e não temos a contabilização do setor público porque não está sistematizado porque não tem essa proteção. Portanto, o assunto tem uma ligação muito forte com o setor público. Acredito eu que possa agregar para essa discussão. Bom, nós sabemos, acho que todos os brasileiros que acompanham a política sabem muito bem que o senador Paulo Paim é o senador que mais se destaca aqui na Casa em defesa do trabalhador. Isso é indiscutível para todos nós. Só que uma informação que tem pouca visibilidade é que ele também acaba de ser escolhido pela categoria dos técnicos de segurança, que nós representamos aqui 330 mil técnicos de segurança e estamos também na base do serviço público. e ninguém mais do que a gente que sente no piso de fábrica, no ambiente de trabalho, a gravidade dessas questões do adoecimento, dos acidentes de trabalho. Então, a nossa categoria que tem essa sensibilidade, que conhece muito bem essa mazela das relações de trabalho, também entende que o senador Paim, no último ano, foi o que mais se dedicou à causa da prevenção ou defesa da saúde e segurança dos trabalhadores. Uma prova disso é a boate Kiss, que, graças ao senador Paim, a boate Kiss não está, a princípio, sujeito a virar pizza. Graças ao senador Paim, é que a NR12, que é uma norma regulamentadora mais avançada que nós temos no Brasil, ela ainda não foi suspensa a sua efetivação, porque há um movimento querendo acabar ou suspender o efeito da NR12, que é uma norma regulamentadora que protege os trabalhadores na indústria, na indústria metalúrgica, e ele, com as suas ações, está impedindo que isso aconteça. Ou seja, eu estou citando apenas dois quesitos que justificam plenamente o que nós vamos fazer aqui agora. Então, a nossa categoria, que hoje nós estamos realizando uma convenção na CNTC, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, aqui em Brasília, da qual o senador citou a sua eventual presença lá, nós quebramos nossa agenda também e viemos aqui numa comissão para fazer uma homenagem ao senador, que é muito merecida. Então, senador, aqui estão os parabéns de 330 mil técnicos de segurança e dos 108 milhões de trabalhadores, que clama para que a saúde e segurança do trabalho vire a pauta política no Senado, na Câmara, no setor empresarial e, inclusive, na representação dos trabalhadores. Porque o que nós estamos vivenciando ainda hoje, em 2015, é inaceitável. Nós somos hoje um país que merece até um tratamento de choque para resolver as questões de segurança e saúde do trabalho. Então, eu vou pedir licença aos presentes a fazer a entrega dessa homenagem para o senador. Eu fico muito feliz que é no dia do senador público, né? Então, só peço que vocês venham aqui na mesa, a mesa continua como está, eu recebo a placa e a audiência continua. É assim, pessoal. No outro dia, eu tive com uma comissão, suspendemos o trabalho, fui para lá, segurei o projeto e voltei. E eu queria muito estar lá, claro, nessa Convenção Nacional dos Técnicos de Segurança e Trabalhadores. Bom, passa aqui por trás, vocês ficam aqui, vocês ficam aqui como estão, sentados até melhor, porque eles vêm aqui, me entregam a placa e nós retornamos. Pronto. Passa para o lado de cá um, meu amigo. Passa o senhor mesmo para o lado de cá. Isso. Pronto, pessoal. Bom, aqui é que leia o que está escrito na placa. Leia aí, doutor. Bom, Raul Mérito, Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Essa placa é conferida ao senador Paulo Renato Paim, em reconhecimento por sua atuação prevencionista, destaque em defesa da segurança e saúde no trabalho. Brasília, 28 de outubro de 2015. Armando Henrique, presidente da FENATEST. Muito bem, uma salva de palmas. Obrigado, obrigado, obrigado. E a gente vai continuar a nossa audiência pública. Obrigado, senador. Eu tenho que passar a nossa luz. Eu tenho que passar a lá. Eu tenho que passar a lá. Eu tenho que passar a lá. Obrigado. Com a palavra, doutora Cíntia, escrita pelo plenário, para dar sua opinião sobre o tema de hoje, negociação no serviço público. Obrigado a todos aí, viu? Um abraço para o pessoal lá. A Lílian abriu mão de fala do Diese. Uma salva de palmas ao Diese. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos e agradeço a presença do governo federal, através da Rita Pinheiro, do Ministério do Trabalho, o Sérgio Mendonça, do Ministério do Planejamento. Eu, como servidora pública, também aguardo, doutor Sérgio, um momento de assinatura de um acordo. Eu estou dizendo que eu ganhei em outro prêmio agora. A Lílian perguntou para mim se eu concordaria de fazer aqui uma homenagem aos 60 anos do Diese. Isso, para mim, é um prêmio também, porque eu convivi durante toda a minha vida com o Diese. Obrigado pelo prêmio. Só me pedi para fazer aqui um prêmio. Se me permite, fazendo menção à questão do Diese e o Diap, eu sempre digo ao doutor João Domingos que o movimento sindical precisa de elementos que resgatem memórias, principalmente um processo de democratização do Brasil, após a confecção da Constituição de 88. O próprio senador Paulo Palin menciona que o artigo 7º e o artigo 5º dos direitos sociais e os direitos fundamentais foram construídos nesses cenários de APE e de EESE. Senador Paulo Palin, eu reforço os agradecimentos. Como servidora pública, nós consideramos o senhor o arcabouço hoje, diante do Congresso que nós temos, de todas as lutas e os anseios dos trabalhadores da iniciativa privada e do setor público. Eu sempre menciono que ingressei no... Sou nova, estou no movimento sindical, dentro da CSPB, completou em agosto desse ano, três anos. E desde que eu ingressei no movimento sindical, a palavra negociação coletiva no setor público tem sido repetido como um mantra, a necessidade de regulamentação. Em alguns momentos, muito mais do que o direito de greve, não que ele seja, que esta seja mais importante do que o outro, mas porque a negociação coletiva, infelizmente, não está mencionada na Constituição Federal. Foi um lápis. E as tentativas de incluí-la terminaram com ações de inconstitucionalidade. Eu participei, movida por esse mantra, de alguns encontros promovidos pela ISP, a Internacional de Serviços Públicos, e pela CSPB. E, lamentavelmente, constatei que o Brasil está atrás de muitos países da América do Sul. Hoje, até a Colômbia tem negociação coletiva no serviço público. Países como o Uruguai têm uma legislação bastante avançada, atingindo, capitalizando todos os servidores públicos. Mas o que eu acho interessante é que, e aí eu faço minhas palavras da Rita, de que negociação coletiva, em muitos momentos, foi limitada às questões salariais e remuneratórias. Não é isso. Negociação coletiva envolve condições de trabalho, envolve trabalho decente e envolve também aperfeiçoamento e eficácia, uma ferramenta de busca e eficácia do setor público. E eu acho que esse projeto tem muito dessas intenções. Quando eu vejo o artigo 6º, em que coloca que constitui os principais objetivos da negociação coletiva, prevenir a instauração de conflitos, tratar conflitos instaurados e buscar a solução por autocomposição, observar os limites constitucionais ilegais à negociação, isso é muito importante, porque as normas infraconstitucionais precisam ser consideradas para estabelecer também limites para ambos os lados. Comprometer-se com o resultado da negociação, esse é o princípio da boa-fé. Adotar medidas quando necessárias, medidas necessárias junto ao Poder Legislativo para tornar possível a conversão em lei do que foi negociado. Minimizar a judicialização de conflitos envolvendo servidores e empregados públicos. O doutor Sérgio mencionou, hoje o Judiciário não tem, está esgotado. São demandas de servidores públicos que têm mais de 10, 15 anos aguardando. Enfim, e contribuir por reduzir a incidência de greves e servidores. Esse tem sido um outro ponto basilar. Muitas vezes, a greve tem sido usada como um mecanismo para possibilitar a negociação. É essa ausência que nós estamos vivendo. Mas eu não quero me alongar até pelo adiantado da hora, mas eu faço menção até hoje, dia do servidor público, e a quem eu estendo todos os cumprimentos, porque não existe, eu sempre digo que o serviço público e o servidor público que o executa, ele é um elemento de constituição de cidadania ao povo brasileiro. Merece, sim, atenção e merece respeito em grande parte da sociedade que, talvez movida por concepções equivocadas e por conceitos muitas vezes ultrapassados do serviço público, promovidos pela imprensa, dão uma imagem equivocada do serviço público. Eu já vi muitos colegas fazendo hora extra, sabendo que não vai receber, para tentar colocar em dia demandas. Vejo colegas da PRF trabalhando, às vezes, com um único agente dentro dos postos para garantir a segurança das ruas, e colegas da Polícia Federal, principalmente os agentes, os escrivães e os papiloscopistas que carregam a Polícia Federal e fazem um trabalho brilhante. Mas eu faço menção à questão do dia 28. Também, eu recebi hoje pela manhã um lembrete de uma amiga que vive em Lima, no Peru, e ela disse que hoje, 28 de outubro, é o dia do Senhor dos Milagres. E quando eu vejo o movimento sindical, o governo aqui representado, admirando e reconhecendo que um PL do senador Antônio Anastasia, no momento de polarização em que nós vivemos nesse Brasil, eu começo a acreditar que realmente podemos avançar. Espero também que o movimento sindical se mantenha unido. Eu acho que, muitas vezes, nós estamos abraçando causas em função de bandeiras e abandonando outra por questões de ideologia. E isso não faz um bem a nenhum, a ninguém, nem ao serviço público, nem ao Brasil. Muito obrigada, senador Paulo Paim. Muito bem, doutora Cíntia. E não fique brava de chamar de doutor, porque alguns não querem que eu chamem de doutor. Eu chamo e pronto. Porque o chamar está chamado. Muito bem, doutora Cíntia. Com as ligações finais. Aproveitar esses dois minutos, em termos não de considerações, mas só de construção. Primeiro dizer que, mesmo diante de uma conjuntura relativamente adversa, onde predomina uma tendência de pautas negativas, eu diria que esse projeto vem dar movimento a uma pauta que vai na contramão, inclusive, das tendências que estão colocadas por essa casa. Coloco, registro ainda as preocupações que coloquei aqui inicialmente, de que a gente deve, do ponto de vista estratégico, estar, inclusive, discutindo com o Douglas Sintra, com os relatores, como a gente encaminhar isso. Mas eu vejo como um movimento importante na perspectiva da gente estar avançando nesse debate da regulamentação da negociação. Então, concluindo, mais uma vez, parabenizando a todos nós, servidores públicos e servidoras públicas do Brasil, por nosso dia e vamos continuar a nossa luta. Um abraço. Muito bem, Pedro. Flávio Meneghelli, por favor. Dois minutos. Já perdeu um? Bom, vou ser bem breve nas considerações. Acho que não vou usar nem o que perdi. Acho que o projeto, nós temos que trabalhar agora, nos focar nesse projeto da negociação coletiva. Ele pode ser um fator inibidor, inclusive, do assédio moral coletivo que existe no serviço público como um todo e que hoje vem se tornando uma mola institucionalizada em alguns órgãos públicos federais. O uso de procedimentos administrativos eivados de falta de isenção, no mínimo, para utilizar um termo mínimo. Se não houver óbice também a inclusão e melhoria de alguns pontos, como já colocados aqui, inclusive se acharmos viável a inclusão explícita do combate ao assédio moral no serviço público, que é um mal que afeta municípios, estados e União. E deixar uma homenagem ao presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Mato Grosso do Sul, que veio sofrendo esse assédio moral e que hoje está havendo, novamente, ressaltar hoje, está havendo um movimento da Federação Nacional dos Policiais Federais na cidade de Dourados contra o assédio moral, justamente por não estar sendo cumprido nenhuma norma legal para intimidação de representantes sindicais dentro do órgão. Obrigado. Muito bem, Flávio Meleghelli. Agora, Antônio Silvano Alencar de Almeida, por favor. Vou se pagar no final. Fica na fila. Democraticamente. A ANFIP agradece por essa oportunidade. Esse é o último, eu queria. De graça a Deus. E aproveito esse momento para...